O SBT trouxe uma notícia ali no Tá Na Hora que deixou muita gente preocupada envolvendo a saúde da Mácia Fu. O que aconteceu, gente? Segundo trouxe o SBT, a Mácia Fu teria sido encontrada desacordada pelo assessor dela. Inclusive, eu vi alguns programas de TV hoje pela manhã, ainda repercutindo essa informação. Mácia Fu, que foi um dos grandes destaques ali da fazenda, e ela foi hospitalizada com uma complicação ali na coluna após um diagnóstico de três hérnias de disco. E na segunda-feira ontem, então, que aconteceu isso, que ela foi hospitalizada, a assessoria de imprensa dela se pronunciou, olha só, abre aspas. A assessoria de imprensa de Mácia Fu informa que, na manhã desta segunda-feira, 29, a apresentadora sofreu uma complicação na coluna devido a três hérnias de disco. Um problema que surgiu recentemente. Por conta da intensidade da dor, ela foi encaminhada ao hospital, onde recebeu cuidados médicos especializados. Disse, então, a nota oficial. E continua, atualmente, ela se encontra estável e será submetida a um procedimento para tratar a crise e melhorar o seu quadro clínico. A equipe médica está monitorando sua condição e providenciando o tratamento adequado para a sua recuperação. Agradecemos imensamente as mensagens de apoio e carinho recebidas. Em breve, forneceremos mais informações sobre o seu estado de saúde. Inclusive, o próprio Fofocalizando do SBT prometeu atualizar as informações a respeito do estado de saúde da Mácia Fu. Mas, ontem mesmo, ali no Tá Na Hora, o SBT disse, né, divulgou através da Mácia Dantas, né, apresentadora, de que a Mácia Fu teria sido encontrada desacordada pelo assessor de imprensa dela, que até foi dar uma entrevista, né, ele falou ali brevemente ao Fofocalizando. Porém, parece que essa informação foi desmentida. Então, vai até a gente reforçar, né, que a própria Mácia Fu trabalha lá no programa do SBT, que deu essa notícia, no Tá Na Hora, exatamente. E a Mácia Fu foi para o Twitter para desmentir essa informação, tá? Ela publicou no Twitter o seguinte, Oi, gente, sobre a matéria do Tá Na Hora, eu estou bem, tive uma crise de hérnia nas costas, fui para o médico, já estou medicada, terei que fazer um procedimento para cuidar da dor, mas já já estarei ótima. E aí tem um outro post, né, essa publicação foi feita pelo RD1, do print, né, dessa conversa, onde ela fala assim, gente, essa informação não é verdade, onde ela desmente essa questão de ter sido encontrada desacordada, né? Eu estava aqui, só estava com muita dor e fui ao médico e fiquei em repouso. É o que diz, então, a Mácia Fu nesse post que ela fez lá no... Eu vou continuar chamando de Twitter, mas para a galera nova aí é o X, né? Essa outra situação, né, envolvendo a Mácia Fu de hérnia de disco, gente, assim, eu tenho, é uma dor desgraçada, é uma dor que realmente você não tem remédio que você tome que passe essa dor. Então, realmente, é só um remédio mais forte. Ou então, um opióide, por exemplo, que foi o que eu tomei da última vez, que eu tive a crise de hérnia de disco, é aquele negócio. Você não sente durante uma boa parte do ano, mas tem alguns momentos que tem aquela crise, seja porque esfriou, seja porque você fez um esforço, né, em excesso. Deu mau jeito. Exatamente, se a pessoa sofrer uma queda, então, misericórdia. Então, é realmente uma situação muito séria. A Mácia, então, já fala, né, que já foi medicada, de que não teve, né, essa situação onde ela foi encontrada desacordada, pelo menos não há essa confirmação por parte dela, né? Provavelmente foi uma informação que veio de antemão e o SBT deu de forma incorreta e não é a primeira vez que o tá na hora de dar uma barrigada, né? Tendo toda aquela situação durante lá, aquela questão do Rio Grande do Sul, que a Márcia Dantas depois voltou atrás, falou que não era bem aquilo que tinha sido noticiado, mas agora tem essa outra informação, dessa vez envolvendo uma contratada da casa, uma contratada do próprio programa, que acabou dando informação incorreta, mas é aquilo, né? Essa situação é um ponto que tem que ter muito cuidado na hora de dar, né? Foi dito que ela foi encontrada desmaiada, desacordada, mas isso não aconteceu, ela foi internada, foi medicada e já passa bem essa informação positiva que a gente tem no momento pra dar. É, melhoras pra Márcia Fu, né? Graças a Deus eu não tenho de disco, mas a minha coluna é muito ferrada. Se a gente for ficar falando sobre isso aqui, misericórdia. Ontem mesmo, até te contei isso no off, quase que deu uma travada ali na academia, mas tudo bem. Nem imagino como que possa ser, mas é complicado principalmente quando essas barrigadas acontecem, né? Quando a emissora onde a pessoa trabalha noticia uma coisa que não foi o que aconteceu, né? A gente vê que poderiam ter verificado, ou às vezes pode ter acontecido também, e pra não preocupar muito as pessoas, ela optou por dizer que não, mas enfim, a gente fica preocupado de qualquer forma, né? Ontem o SBT começou, tá na hora já com esse clima meio esquisito, tentando explicar, né? A ausência ali da Márcia Fu, o Marcão também não tava, a Márcia Dantas apresentou sozinha, e eles já começaram com essa notícia a respeito do estado de saúde da Márcia Fu, que se destacou muito na Fazenda, ela que ganhou esse espaço, inclusive, no SBT, graças à participação dela na Fazenda, e assim como... Assim como a Cariúcha também, né? Sim, assim como a Cariúcha, as duas iam apresentar, né, formatos na Recorda. Eu até vi um recorte da Cariúcha ontem na blogueirinha, onde ela falou sobre isso, que ela tinha sido chamada pra apresentar a cabine de descompressão da próxima Fazenda. E aí, nesse intervalo de tempo entre o término da temporada da Fazenda e a virada de ano, né, onde a Recorda ia de férias ali, ela foi chamada pelo SBT e aceitou, né, foi pro primeiro lugar que chamou ela. E aí aconteceu o que aconteceu, ela se tornou apresentadora do Fofocalizando, e tá indo muito bem, obrigado, né? Agora, melhoras pra Márcia Fu, a gente segue acompanhando e atualizando qualquer novidade aqui no nosso Papo de TV, pra você de casa e que acompanha, que gosta da Márcia Fu, assim como a gente, vamos seguir acompanhando e o espaço fica aberto também pra assessoria de imprensa dela, tá bom? Bora girar!